Olá, consultores e consultoras! Esse é o nosso meio-dia consultoria e como havia prometido pra vocês, quero falar com vocês hoje sobre termômetros. Então, a gente tem dúvida sobre qual termômetro usar, se tem que ter só um, os dois, qual que é a diferença. Então, se você tem dúvida sobre termômetros, já me manda aqui, tá? Nos comentários. E vamos falar sobre esse assunto, porque pra sua prática como consultor, como RT, como gestor de UAN, esse conhecimento vai fazer diferença, tá? Deixa eu ver aqui. Adriana, Isadora, Natália, Vivi, Gabi, Equipe Alimentos Seguros, Nutridinda, Nutre Emanuele, Érico, Cristiane, tudo bem com vocês? Gente, de onde vocês são? Me conta aqui. Maria, Larissa, boa tarde, Natália, Tati, Cristiane, Joverlânia, Yasmin, tudo bem com vocês? Cristiane, boa tarde. Vou falar sobre temperatura, tá, Cristiane? Já responda aí a sua dúvida. Olha só, Tati, Silveira, Ângela, são todos muito bem-vindos, gente, ao nosso meio-dia consultoria, que bom ter você aqui. Se você tá aqui é porque você tem interesse em consultoria, não é mesmo? É porque você quer trabalhar nessa área. O meu papel aqui é te ajudar a entender mais sobre esses assuntos e, claro, aplicar isso na prática, no seu trabalho, no seu dia-a-dia aí como profissional. Bom, vamos falar de termômetro, porque vocês me perguntam bastante sobre isso. A gente falou sobre temperatura semana passada e a questão do termômetro sempre vem junto, né? Olá, Larissa do Ceará tá aqui com a gente. Me contem aqui, gente, de onde vocês são, de onde vocês estão assistindo a gente. Olá, essa live é pra mim. Eu já acordei e fui atrás de um lugar pra calibração na instituição em pesos e medidas pra eles me salvarem, pra me indicarem um local na minha cidade. Nem ele sabe onde calibrar. É, gente, essa questão da calibração sempre surge dúvidas, né? A gente tem que procurar empresas e, às vezes, não vai ter na nossa cidade, né? Não é algo, assim, tão comum como a gente gostaria. Mas é importante calibrar, assim, o termômetro pelo menos uma vez ao ano. Então, aproveitando já a questão aqui da Natália, porque nós utilizamos bastante e ele vai perdendo a sua exatidão, né? Na aferição. Então, é importante, sim, calibrar. Pra quem mora em grandes centros, é mais fácil encontrar, né? As empresas. Mas, vai ter que dar uma pesquisada aí no Google. Talvez ter que mandar por correio num lugar mais longe. O importante é estar com o termômetro calibrado, tá? Deixa eu dar uma ajustada aqui na minha câmera. Olha só, a Angela de Santos tá aqui com a gente também. Ok? Então, vamos lá. Nós temos dois tipos de termômetro. O espeto e o infravermelho, né? Ou o laser, né? É a mesma coisa. Eles têm objetivos diferentes. Então, na consultoria, no dia a dia ali na cozinha, a gente precisa ter os dois. Não tem que escolher entre um ou outro. Os dois são essenciais. Por quê? Porque o espeto, como a própria estrutura dele nos mostra, ele é um termômetro que nos ajuda a ferir a temperatura dos alimentos. Então, o espeto, ele é utilizado somente pra alimentos. E quando eu quero saber a temperatura do centro desse alimento. Então, é por isso que ele tem essa ponta, certo? Pra que eu possa perfurar o alimento e verificar essa temperatura. Então, o espeto, ele é interessante de ser usado quando eu estou fazendo um cozimento e eu quero saber se o alimento chegou na temperatura que eu preciso. O pessoal, por exemplo, da confeitaria usa muito porque pra trabalhar com chocolate, com alguns cremes, alguns molhos, é necessário uma temperatura exata pra aquela receita não desandar. Então, ele é muito utilizado pra realmente controlar a temperatura na preparação do alimento. Vamos supor que eu estou assando uma carne, eu estou fazendo uma lasanha, estou fazendo um pudim, né? Esses alimentos que são, assim, mais altos. Eu preciso saber a temperatura lá do centro. Então, a gente usa o espeto justamente porque ele tem essa estrutura de perfuração, tá? E aí, a RDC-206, que é a nossa legislação federal que dispõe de regulamento técnico, de boas práticas pra serviços de alimentação, ela exige que durante o cozimento o alimento ultrapasse a temperatura de 70 graus. Como que eu vou saber que esse alimento ultrapassou essa temperatura? Com esse termômetro aqui, tá? Então, eu preciso ter esse termômetro em mãos na preparação dos alimentos, durante ali o dia a dia na cozinha, certo? Porque é ele que vai me dar essa informação de o centro ter ultrapassado essa temperatura. Isso quer dizer que o alimento chegou numa temperatura de eliminação de micro-organismos. E a gente está, então, trazendo uma segurança, né? Reduzindo carga microbiana e tornando esse alimento, então, mais seguro pro cliente, pro consumidor. Certo? A gente usa esse quando nós queremos saber as temperaturas de centro, de profundidade. E aí, a gente tem o infravermelho. O infravermelho, a gente utiliza quando a gente quer saber temperatura de equipamentos. Então, pra equipamentos, esse é o termômetro, tá? Muita gente improvisa com esse, mas é um improviso mesmo, tá, gente? Porque é esse aqui que a gente usa pra ferir temperatura de equipamento. E a gente também utiliza quando o que nos interessa é a temperatura de superfície, sabe? Da superfície do alimento e não do centro, como na outra situação. Vou dar um exemplo pra você. No recebimento, qual que é a temperatura que me interessa num alimento? Por exemplo, eu estou recebendo uma carne congelada. Qual que é a temperatura que me interessa? A do centro ou a da superfície? Ou eu estou recebendo um alimento refrigerado, né? Que ele tem que estar ali numa temperatura abaixo dos 5 graus. De 5 pra baixo. Qual que é a temperatura que me interessa? A temperatura... De superfície. Tá dando uma travadinha aqui na minha conexão? Mas acho que estão me ouvindo bem, né? É a temperatura de superfície. E por que que é a temperatura de superfície, gente? Porque se a superfície estiver na temperatura ok, o centro estará mais frio ainda. Concorda? Então vamos supor que eu estou recebendo aqui uma carne congelada. Uma peça de carne congelada. Se a temperatura da superfície, estou lá ferindo, tiver menos 12, menos 18, o centro dessa carne, que são as temperaturas ideais, o centro dessa carne vai estar muito mais frio. Então não tem necessidade de eu tentar cavucar essa carne com um termômetro espeto. Porque a temperatura preocupante de um alimento congelado ou refrigerado é a temperatura externa da superfície do alimento que tem contato com o ambiente, que está tendo troca de temperatura com o ambiente e a gente não quer que isso aconteça numa zona térmica de perigo. Por exemplo, eu tenho que receber um alimento refrigerado abaixo dos 5 graus e ele está 12 graus, 15 graus. Aí ele já está numa zona térmica de perigo, que é uma zona de crescimento microbiano mais acelerado, que está tornando esse alimento impróprio para o consumo. Por quê? Porque está tendo um crescimento microbiano sem nenhum controle de temperatura. O alimento está exposto numa temperatura que permite, então, esse crescimento. Certo? Uma outra situação que a gente pode usar aqui o infravermelho no descongelamento. Eu estou lá com uma carne descongelando sob refrigeração, é importante ela estar sob refrigeração e eu quero saber em que temperatura que ela está, como que anda esse descongelamento. Eu vou usar de novo o termômetro infravermelho. Por quê? Porque eu preciso saber como está a temperatura externa desse alimento, que é a que está tendo troca com o ambiente e não a temperatura do meio, porque eu já sei que o meio ainda vai estar congelado quando a parte externa está descongelando. O centro é a parte que demora mais, né, para descongelar. Certo? Conseguem entender o meu raciocínio, gente? A lógica, não é verdade, das coisas? Então, quando o que me interessa é a temperatura de centro, eu vou usar esse termômetro. Então, para alimento somente. Esse aqui é quando eu quero saber a temperatura de superfície. O que me interessa é a temperatura de superfície. Então, para equipamento, porque sempre vai ser a temperatura de superfície, e alimentos, o que me interessa, o que me preocupa, o cuidado que eu tenho que tomar é para o externo do alimento, é a superfície. Por exemplo, se eu estou resfriando um alimento, a parte de fora vai estar mais fria, mas o centro vai demorar mais para esfriar, concorda? Então, eu vou usar esse aqui, porque eu quero saber se o centro já está frio também. Entende? Então, como que eu sei qual termômetro que eu vou usar? De acordo com a área do alimento que me interessa a aferição de temperatura. se é o centro, eu vou usar esse. Se é a superfície, eu vou usar esse. Então, eu preciso dos dois, tá? Eu preciso usar os dois termômetros numa consultoria, num trabalho como RT, na UAM, a gente precisa ter os dois, porque os dois são importantes, os dois são termômetros, mas tem funções diferentes, papéis diferentes, são usados em momentos diferentes dentro de uma cozinha, certo? E aí a colega perguntou sobre a temperatura de hortifruti. Gente, hortifruti é consumido frio, certo? Estou falando de folhas, estou falando de uma salada, não estou falando aqui de um legume escuzido, né? Então, ou quando eu recebo ele que eu vou armazenar. Eles precisam ficar em temperatura de refrigeração, então vão ficar abaixo de 5 graus, que é a temperatura de refrigeração que a RDC 216 nos recomenda, tá? Inclusive, gente, quer entender sobre as temperaturas ideais de conservação dos alimentos, precisa estudar a RDC 216, precisa entender de legislação, é ela que determina, tá? Não é a gente que tira conclusões ou que a legislação tem essa questão de temperaturas. Por exemplo, a questão do cozimento, o alimento ultrapassar 70 graus é informação da RDC 216, tá? Então, eu preciso estudar a legislação pra saber sobre a temperatura, certo? Então, é super importante ter os seus termômetros, que o seu cliente tenha os termômetros dele também, mas você como consultor, é importante que você tenha os seus e que você saiba utilizá-los, né? Não adianta ter o termômetro e não saber usar, não saber quando usar, não saber qual a diferença entre eles, quando usar cada um deles, né? Então, é importante saber, ter essa informação de como eles funcionam, né? E aí, eu tô falando da própria estrutura do equipamento, de qual o objetivo deles terem sido feitos, né? Então, o espeto, ele tem essa haste, né? Pra perfurar, então, isso quer dizer que eu tenho um objetivo pro uso dele, que é perfurar o alimento e saber a temperatura do centro do alimento. Enquanto o laser, ele não vai chegar no centro do alimento. Se eu mirar esse termômetro numa peça de carne, ele não vai aferir a temperatura lá debaixo da carne, ele vai aferir a temperatura da superfície da carne. Então, são termômetros diferentes, com funcionalidades diferentes, usados em momentos diferentes, e você, consultor, RT, gestor de One, precisa saber disso pra usar o termômetro corretamente, ensinar a equipe a usar corretamente, orientar o seu cliente a ter os dois termômetros, né? Ah, Maiara, o meu cliente só tem um, ele pode fazer isso, aquilo? Não, não pode, gente, não pode improvisar com o termômetro, porque não é o objetivo do termômetro fazer outra função que não aquela pelo qual ele foi desenvolvido, tá? Então, não adianta ele ter só esse e querer fazer a temperatura, a temperatura do centro do alimento, não vai fazer, porque não é o objetivo desse termômetro, não foi pra isso que ele foi criado, tá? Então, tem que ter os dois. Você tenha o seu, seu cliente, deve ter os dele e aí nos seus processos de consultoria, leve o seu, se você quiser usar o do cliente no dia da vista, pode usar também, mas é importante você ter os seus, no caso do cliente não tá funcionando ou o cliente não ter providenciado ainda, você poder tocar ali o seu trabalho, fazer o controle de temperatura, verificar se tá tudo certo, né? Na sua supervisão, tendo os seus próprios equipamentos, certo? Espero ter ajudado vocês, gente, com essa questão dos termômetros, é importante a gente conhecer as nossas ferramentas de trabalho pra que a gente possa usá-las corretamente, né? E aproveitar o potencial de cada ferramenta utilizando do jeito certo e no momento certo pra ter o controle também correto da temperatura, não adianta eu querer ter controle de temperatura se eu estou fazendo ele da forma errada. E o termômetro hoje, o controle de temperatura hoje é uma das principais ferramentas que a gente tem pra fazer o controle de temperatura corretamente, pra minimizar riscos de crescimento microbiano, né? E ter esse controle, garantir a segurança pros alimentos através desse controle. Então, é uma ferramenta que todo consultor deve saber trabalhar, todo RT, todo gestor de um ano e toda a equipe também, porque é através desse controle de temperatura que nós conseguiremos realmente ter a certeza de que esse alimento está numa temperatura segura e que nós estamos ou retardando ou eliminando micro-organismos de acordo com a operação que está sendo realizada. Certo? Se ficou com alguma dúvida, pode me chamar no direct, estou aqui pra te orientar e te ajudar. Te desejo um ótimo dia, um bom almoço, uma ótima semana e a gente se vê no próximo meio de consultoria. Até lá!